Nós fomos acionados, a Polícia Civil foi acionada informando que um homem teria vindo a óbito, que na verdade ele estava dormindo no meio da pastagem, e uma máquina agrícola conduzida por um funcionário de uma fazenda da cidade havia passado por cima dele, e ele veio a óbito em razão desse atropelamento. Importante lembrar, numa situação como essa, doutora, como que prossegue as investigações da Polícia Civil? Sim, nós vamos instaurar inquérito por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, mas mesmo assim a morte é causada por negligência, imprudência ou imperícia, e vamos verificar as circunstâncias que essa morte ocorreu. Se ficar comprovado que houve alguma espécie de, alguma norma que foi descumprida pelo motorista, ou alguma negligência de sua parte, ele será indiciado por homicídio culposo.